Em coletiva de imprensa, reitores da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Federal de Sergipe apresentaram dados sobre as situações orçamentárias de 2022 das instituições. Segundo os gestores, além dos cortes financeiros já existentes, houve um bloqueio de repasses ainda maior do governo federal, colocando em risco o funcionamento das unidades de ensino. Fizemos um planejamento para receber os nossos servidores, os nossos docentes e principalmente os nossos alunos e acolhê-los dentro da universidade da melhor forma possível. E com o bloqueio, várias dessas ações planejadas estão comprometidas, principalmente aquelas que entrariam em ação a partir de agora. Nós temos que conter esses gastos dado essa nova realidade que nos foi imposta. Então, estamos revisando periodicamente o nosso orçamento para que o impacto para os nossos alunos seja o menor possível. É um momento difícil e que existirá da universidade uma série de medidas que certamente poderão comprometer o funcionamento de atividades essenciais. No total de cortes e bloqueio, a Universidade Federal de Segipte perde cerca de 7 milhões de reais, tendo em vista que a instituição funciona com a mesma média orçamentária de 2013, sem inclusão de correção inflacionária. Esse bloqueio e corte orçamentário só são a ponta do iceberg. Então, a gente tem uma dificuldade orçamentária maior do que isso, que ela é oriunda da falta de recomposição orçamentária ao longo dos anos. A gente apresentou há pouco a situação que o orçamento de 2013 era da ordem de 66 milhões e o orçamento de 2022 na ação de funcionamento também é da ordem de 66 milhões, mesmo com a inflação acumulada ao longo desses 10 anos e 54%. Ou seja, a gente não teve qualquer recomposição orçamentária nessa ação, o que inviabiliza completamente a manutenção da universidade, pois a gente tem aumentos diversos de insumos, de contratos e que não são repostos ao longo desses anos. No momento, alguns editais da UFIS foram suspensos, além de visitas técnicas realizadas por alunos. Caso não haja mudança no cenário, outras atividades serão prejudicadas. É muito difícil, no meio de um ano, no meio de um exercício fiscal, com as ações planejadas, a gente conseguir acomodar esse impacto sem que isso cause uma influência nas nossas ações do dia a dia. Então, várias das ações diárias serão implantadas no intuito de conter gastos até que tenhamos uma certeza de qual será efetivamente o nosso orçamento. No caso do UFIS, no ano de 2015, a instituição recebia 36 milhões de reais para o seu funcionamento. Com a leva de cortes e agora o bloqueio, o Instituto passou a receber cerca de 3 milhões. Para que a instituição funcione, você precisa honrar a água, a energia, a internet, a terceirização e a assistência estudantil, que será drasticamente prejudicada. Então, os nossos estudantes, 70% deles dependem desse recurso. Através de auxílio transporte, auxílio moradia, monitoria e outros auxílios também. Hoje ocupamos todas as regiões do estado de Segipte, então temos grande capilaridade. E quanto mais a gente se aproxima dos interiores, a gente percebe uma necessidade ainda maior.